Tá piscando, tá gravando. Salve, salve, galera. Domingão. Galera, tô aqui na calcaia. É... Vixi. Tô aqui na calcaia. Deixa o carro passar aqui. Tô aqui na calcaia. Tô indo lá na praia do Cumbuco. Levando a esposa aqui pra passear. Pois é, galera. Tô indo aqui da calcaia até a praia do Cumbuco. Praia do Cumbuco que fica na calcaia, né? Fotosensor, é. A mulher já avisou aqui. Aqui, ó. Eu olho pros buracos e ela olha pros fotossensores. Aí quando tem fotossensor, ela que me avisa. Pois é, galera, ó. Domingo, duas da tarde. Primeiro de abril. Tô indo com a minha esposa pra... Praia do Cumbuco. Praia do Cumbuco. Que fica localizada. É uns 50 quilômetros de Fortaleza, eu acho. 50, 80. E fica no município da calcaia. Aí eu tava em Fortaleza, né? Aí domingão, aproveitar. E pra passear com a esposa, né? Então acompanha o passeio aí. E vamos lá. Valeu! Pois é, galera, ó. Aqui já tem um climazinho de praia, já. Mas é, a gente tá bem próximo à praia. Direto aqui, já chega na praia. É, eu não sei dizer o nome aqui dessa rua, não, mas... Tamo na calcaia. Eu ver o nome aqui da rua, eu digo pra vocês. Passar numa lombadinha aqui de leve. Queria mandar um salve aí pros meus inscritos da calcaia. Aqui, já dá pra ver o mar. Não sei se dá pra ver o mar. Vocês tão vendo? Pera aí, ó. O mar. Entrando aqui à direita, já chega no mar. Sim, galera. Mandar um salve aí pros meus inscritos da calcaia. Tem um vales. Pois é, galera. Vamos pro Cumbuco. Praia do Cumbuco. Volto já. Valeu! Pois é, galera. Eu já tinha esquecido como é bom viajar. Ó, mano. Olha a praia, ó. Tão vendo, ó? A praia. Passando em cima de uma ponte aqui, que eu não sei o nome. Tem umas barracas de praia ali, ó. Eu acho que da minha casa pro Cumbuco é uma hora. Eu saio de casa, ó. Uma e meia. Aí já tá dando duas horas da tarde. Tô com meia hora já. Tô chegando no Cumbuco, galera. Pois é, galera. Já tinha esquecido como é bom viajar, ó. Na Tenerê. A sensação de liberdade. Quando você tá em cima da moto. Porque eu só ando na cidade, né? Aí quando pega uma estradazinha assim, um ventinho, né? O cara pensa que tá voando, mano. Tem coisa melhor no mundo não do que o cara andar de moto, mano. Pegar a estrada, viajar. Uma das melhores coisas do mundo. Pra se desestressar, né? Pois é, galera. Vamos pra praia do Cumbuco. Praia do Cumbuco, né? Valeu! Galera, acho que estamos chegando aqui na praia do Cumbuco. Eu acho que é aqui já. Será se já cheguemos? Praia do Cumbuco. Praia do Cumbuco. Acho que é aqui mesmo. Vou dobrar a rola ali pra dentro. É aqui mesmo, galera. Agora eu vou procurar um lugarzinho pra estacionar, né? Pra... Uma barracazinha pra gente ficar, né? Aí o Guarginha Rá abordou a gente aqui. E aí, meu chapa? O Franelinha aqui já mandou estacionar aqui. Só o filé, galera. Beleza? Certo. Pra cá e aqui a praia? Certo. Valeu. Pois é, galera. Chegamos. Nem se pusei. Pega aí, Daniela. Chegamos, galera. Valeu. Tchau, tchau. One. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Gostei. Praia do Cumbuco. Galera, agora são três e meia da tarde. Três e meia da tarde. Pode não? Três e meia da tarde, agora vou pra casa procurar um lugarzinho pra sair aqui, né? Por onde é que a gente sai, meu irmão? Ali tem a saída, vambora. Procurar uma saída aqui, galera. Galera, praia do Cumbuco. Maravilhosa. Maravilhosa. Deixa o carro do tanque. Para, macho. Passa aqui, parceiro. Aqui o problema é só sair. Galera, a praia do Cumbuco foi maravilhosa. Praia linda. Uma das melhores praias aqui do Ceará. Transcrição e Legendas Pedro Negri